É isso aí galera, neve forte, estamos aqui na missão, deve ter umas 10 pessoas aqui dentro desse caminhão, só que no banco de trás tem 4, na frente tem 2, não sei quantos tem ali atrás, e todo mundo, mas todos vamos trabalhar com neve. Vamos que vamos, vamos com todo pano, vamos ver que hora que começa esse negócio aí, assistiu até aqui, pelo amor de Deus, subscreve, valeu, isso é América, isso é Nova Inglaterra, isso é neve galera, não é chuva não, chegou até aqui, subscreve, compartilha, dá like, valeu, tudo de bom.